Probeção 24 Horas Em nome da amada, poderosa e vitoriosa presença de Deus, eu sou em mim. Da poderosa presença do eu sou. Do Santo Cristo Pessoal de Lanelo. Do Santo Cristo Pessoal de toda a humanidade. Da Mãe da Chama. De sua família. Da diretoria da igreja. Dos 10.001 Avatares. Dos 9 Budas. Das Sagradas Crianças Cristinas. Dos Filhos de Deus. Do Santo Cristo Pessoal de toda a humanidade. De todos os grandes poderes e legiões da luz. Em nome da poderosa presença do eu sou. Renuncio amorosamente a toda substância negativa em todas as linhas do meu relógio. Ordeno e proclamo, em nome do Cristo, que todos os ciclos de cada célula e átomo da minha forma, que não estejam expressando os ciclos perfeitos da consciência crística, sejam agora dissolvidos, aprisionados e revertidos pela autoridade da minha presença de vida. Isto que invoco para mim mesmo, invoco também para toda a humanidade e para o corpo planetário. Envoco a vitória da luz do sol neste dia e da lua neste dia e em todos os dias de nossas vidas até a nossa ascensão total na luz. Amado grande diretor divino e os sete arcanjos, amado Sam de Hermen e os hostes angélicas de luz, amado Jesus e os grandes hostes dos mestres ascensos, Amado Hélios e o Magneto do Grande Sol Central, amado Obediência Divina e os Sete Poderosos Elohim, amado El Mória e as Legiões de Mercúrio, amado Serapisbe e os Grandes Serafins e Querubins, amada Deusa da Liberdade e os Senhores do Carmo, amado Senhor Lanto e os Senhores da Sabedoria, amado Poderoso Vitória e os Senhores da Individualidade, amado Poderoso Ciclope e os Senhores da Forma, amado Senhor Maitreya e os Senhores da Mente, amado Grande Diretor Divino e os Sete Arcanjos, amado Serapisbe e os Grandes Serafins e Querubins, amado Ior Hevod He, Criador do nosso Super Universo e todas suas Ordens Obedientes, amados Anciões Dedíveis, Criadores de Universos e de Super Universos, de todos os Super Universos. O Grande Corpo Causal Azul, amado Lanel, todo Espírito da Grande Fraternidade Branca e a Mãe do Mundo, Vida Elemental, dos Reinos, o Fogo do Ar, da Água e da Terra, os Grandes Seres Cósmicos que servem à Terra, times de Conquistadores, Anjos das Legiões de Jofel, Anjos do Natal, Anjos da Vigília, Legiões da Vitória, da Justiça, da Verdade, da Pureza, Legiões de Mercúrio, os Anjos da Renovação, os Grandes Serafins e Querubins, decretamos na Luz de Deus que nunca, nunca, nunca falha. Agarrai, Atai e Prendei, agarrai, Atai e Prendei, agarrai, Atai e Prendei, e dissolvei em Luz e Amor. Todas as projeções destrutivas, todo o fanatismo religioso, todo o ódio contra a mãe e a sua semente, todas as energias marcianas e lunares, toda a agressividade, raiva, arrogância, argumentação, acusação, agitação, toda a apatia, ateísmo, aniquilação, irritação, substância mental agressiva, todas as manifestações de anti-americanismo, anti-pai, anti-mãe, anti-cristo, anti-espírito santo, má vontade, preguiça, nos quatro quadrantes da matéria. Todo o magnetismo animal, malicioso, ignorante, complacente, delicioso, toda a oposição, atuando através dos Illuminati, e as treze linhagens ligadas aos Illuminati, a sua conspiração internacional capitalista-comunista, o controle dos governos e das agro-economias das nações, todos os membros dos conselhos das relações exteriores, luciféricos, satanistas, e suas criações robóticas e rituais de encantamento, retardatários, anjos caídos em encarnação, demônios, fanatismo, os grupos cristãos, em qualquer grupo religioso, seita, computadores das forças das trevas, magos negros interplanetários e intergalácticos, com seus raios, campos de força, e manipulações mentais, emocionais, atuando em naves espaciais, ou qualquer outra forma, conhecida ou desconhecida, encarnada ou desencarnada, presente, passado e futuro, coisa, substância ou organização, ato, organização ou histórica, contra todos os projetos divinos, contra os guardiões da chama, contra os projetos divinos da St. Lighthouse, a igreja universal e triunfante, os nossos mensageiros, a sua família e estátua, a mãe e a sua semente, a família da era de aquário, os guardiões da chama, os portadores de luz, em todo o corpo planetário, a nossa abundância, a vitória da luz, através de todos os ensinamentos críticos, dos livros, dos nossos mensageiros da luz, as nossas publicações, ensinamentos da luz, e todos os povos do mundo que amam a liberdade, como também, toda repetição constante recrítica, condenação, julgamento, caosificação etérica, magia negra, substância lunar, e todos os padrões do cinto eletrônico dos planetas, deste sistema solar, além dele, como também, toda repetição constante, de ódio, antipatia, dureza de coração, superstição, erversões etéricas, prostração, peitiçaria, substância lunar, e todos os padrões do cinto eletrônico, dos planetas, deste sistema solar, além dele, todos os padrões mentais, de presunção, engano, erro, arrogância mental, substância lunar, e todos os padrões do cinto eletrônico, dos planetas, deste sistema solar, e além dele, todos os padrões mentais, de desobediencia, teimosia, desafio à lei, rebeldia, substância lunar, e todos os padrões, do cinto eletrônico dos planetas, deste sistema solar, e além dele, todos os padrões mentais, inveja, ciúme e ignorância da lei, cegueira espiritual, densidade e atraso mental, substância lunar e todos os padrões do cinto eletrônico dos planetas deste sistema solar e além dele. Todos os sentimentos de auto-piedade, auto-justificação, indecisão, instabilidade emocional, abusos do fogo sagrado, perversões da chama da mãe, substância lunar e todos os padrões do cinto eletrônico dos planetas deste sistema solar e além dele. Todos os sentimentos de ingratidão, irreflexão, cegueira espiritual, densidade e atraso emocional, substância lunar e todos os padrões do cinto eletrônico dos planetas deste sistema solar e além dele. Todos os sentimentos de frustração, ansiedade, injustiça, tirania emocional, substância lunar e todos os padrões do cinto eletrônico dos planetas deste sistema solar e além dele. Todas as vibrações, emanações, sentimentos de desonestidade, intriga, traição, auto-preservação física, idolatria, substância lunar e todos os padrões do cinto eletrônico dos planetas deste sistema solar e além dele. Todas as vibrações, emanações, sustância lunar e todos os padrões do cinto eletrônico dos planetas deste sistema solar e além dele. Toda a repetição constante de crítica, condenação, julgamento, caosificação etérica, magia negra. Substância, substância lunar e todos os padrões do cinto eletrônico dos planetas deste sistema solar e além dele. Todos os sentimentos, pensamentos, emanações e vibrações, auto-piedade, auto-justificação, indecisão, instabilidade emocional, abusos do fogo sagrado, perversões da chama da mãe, substância lunar e todos os padrões do cinto eletrônico dos planetas deste sistema solar e além dele. Todas as emanações, 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 pensamentos, sentimentos de mesmerismo familiar, bruxarias familiares, apelos familiares, registro de morte e mortalidade, substância lunar e todos os padrões do cinto eletrônico dos planetas deste sistema solar e além dele. Todos os sentimentos, emanações, 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 de qualquer ego, eu causa, desde a minha primeira encarnação, até o presente momento, na presente encarnação, de qualquer ser, de qualquer parte, de qualquer mundo, substância lunar e todos os padrões do cinto eletrônico dos planetas deste sistema solar e além dele. Todas as emanações, 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 conf亮emente, segadas perfe travem o cinto eletrônico dos planetas do cinto eletrônico nos planetas consideráveis. O sistema solar vem dele. Todas as vibrações de magos negros e suas criações, emanações, manipulações, chips e implantes, músicas e todos os seus projetos. A substância lunar e todos os padrões do cinto eletrônico dos planetas deste sistema solar é além dele. Desde a nossa primeira encarnação na matéria e tudo que não pertence à luz, envolvendo tudo isto com o anel cósmico e a espada de chama azul de mil sóis da poderosa estrela. E selai, selai, selai os vossos anéis cósmicos e espadas de chama azul de milhares de sóis do grande sol central. E fazei resplandecer mega toneladas de luz cósmica, relâmpagos azuis e chama violeta, dentro, através e em torno de tudo aquilo que se opõe ou procura interferir com o cumprimento do nosso projeto divino. Como também de tudo aquilo que procurou ou irá procurar interferir com o cumprimento do nosso projeto divino nos seguintes aspectos abaixo mencionados. Do nosso poder divino e do nosso plano divino cumprido em todos os ciclos. Do nosso amor divino e do nosso plano divino cumprido em todos os ciclos. Da nossa sabedoria divina e do nosso plano divino cumprido em todos os ciclos. Da nossa sabedoria divina e do nosso plano divino cumprido em todos os ciclos. Da nossa sabedoria divina e do nosso plano divino cumprido em todos os ciclos. Da nossa sabedoria divina e do nosso plano divino cumprido em todos os ciclos. Da nossa sabedoria divina e do nosso plano divino cumprido em todos os ciclos. Da nossa sabedoria divina e do nosso plano divino cumprido em todos os ciclos. da nossa visão divina e do nosso plano divino, cumprido em todos os ciclos, da nossa vitória divina e do nosso plano divino, cumprido em todos os ciclos, e da nossa vitória na luz, hoje e sempre, até a nossa ascensão total na luz. De todas as nossas mestrias divinas e de todo o nosso plano divino, cumprido em todos os ciclos, e da nossa vitória cósmica divina, na luz de Deus que nunca, nunca, nunca falha, hoje e sempre, até a nossa ascensão total na luz. E com toda fé eu aceito conscientemente que isto se manifeste, e com toda fé eu aceito conscientemente que isto se manifeste, que isto se manifeste, que isto se manifeste. E com toda fé eu aceito conscientemente que isto se manifeste, que isto se manifeste, que isto se manifeste. aqui e agora, com pleno poder, eternamente mantido, onipotentemente ativo, em contínua expansão, e abrangendo mundos inteiros, até que todos tenham acendido totalmente na luz, e sejam livres, livres, livres. Amado eu sou, amado eu sou, amado eu sou, amado eu sou. Está feito, está selado, está consumado. Pois assim a boca do Senhor o disse, Om Tat Sat Shon Sanat Humara